Cerca de 335 mil veículos foram vendidos no país em setembro. O número é menor do que o registrado em agosto, mas representa um aumento de quase 20% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Vamos falar com a Isabelle Saleme, que tem os números pra gente. Conta mais, Isabelle. Boa tarde. Oi, Marcela. Boa tarde. Olha, na comparação com o mês de agosto, a queda em setembro foi de 3,26%. No entanto, segundo esses dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o que acontece é que só esse ano foram mais de 2,6 milhões de veículos emplacados aqui no país. No último mês, os únicos segmentos que tiveram aumento foram, na verdade, o de ônibus, que teve uma alta de 18,83%, e também o de motos, que avançou 4,30%. E aí, no acumulado de 12 meses, nesses dois segmentos, a gente tem aí crescimento de 111%, no caso dos ônibus, e de 13,62% no caso das motos. Os outros segmentos, como automóveis, comerciais leves e caminhões, se registraram queda também na passagem entre agosto e setembro. No entanto, no acumulado do ano, todos eles tiveram crescimento. Como vocês disseram, são cerca de 333 mil veículos que foram vendidos no país só no mês de setembro. Eu volto com vocês. Obrigado pelas informações, Isabelle Salemi.